2024 Centro China Macau Internacional 10 km Apresentação do percurso de Fun Run A prova de Fun Run terá lugar no dia 17 de Março pelas 7 horas Compartida na Praça do Lago Saivan Os participantes começam a correr em direção à Avenida Panorâmica do Lago Saivan Passam pela Avenida Panorâmica do Lago Saivan para a Ponta de Saivan Através do Tunel Rodoviário da Rotunda dos Jogos da Ásia Oriental E entram na Avenida dos Jogos da Ásia Oriental Pela Rotunda da Piscina Olímpica e pela Avenida do Estádio E virando à direita, passam pela Rua do Desporto Termina a corrida no Estádio do Centro Desportivo Olímpico A distância total do percurso é cerca de 5 km Estão todos prontos? Vamos participar neste grande evento!